Muito obrigado, muito obrigado. Para muitas pessoas parece que o destino já está traçado. Por mais que a pessoa tente fazer de um jeito, não errar, acaba cometendo erro, fazendo besteira. É comum a gente ver isso, a pessoa bota a mão na cabeça e fala Ah, meu Deus, eu não sei porque eu fiz isso, não sei porque eu faço isso. Exatamente essa mão misteriosa parece que empurra, obriga a pessoa a fazer. Para algumas pessoas, isso é tão nítido que a pessoa pensa que o destino já está traçado. O que é essa mão misteriosa? Por que passamos por dificuldades e crises na nossa vida? Ninguém pensa em passar por dificuldade, nem ter crise, nenhum tipo de crise pessoal, familiar, empresarial. Você pode ser uma pessoa boa, não pensar nada de ruim contra os outros, ou seja, nem karma negativo do ato, nem karma negativo do pensamento. Mas mesmo assim, pode criar um karma negativo, ou um pensamento que age contra você. É o que exatamente nós vimos no vídeo anterior, na parte do subconsciente. Se o subconsciente for contra você, se ela não agir de acordo com o que você quer, por mais que você tente, o subconsciente é maior, mais poderoso. Então, acaba determinando o que você faz. Por que acontece isso? A mente do universo age e cria de acordo com o que ela se imprime, se grava. Já vimos isso, os princípios que regem à lei da manifestação, a lei da causa e efeito, ou as leis mentais. A mente do universo acolhe os pensamentos com suficiente intensidade. Ou seja, tudo aquilo que você vê, ouve, fala, sente, se tiver uma intensidade, principalmente coisas de forte emoção, você gravou, aquilo fica o resto da sua vida. Se pensar repetidamente a mesma coisa, ou sentir, ou ler, ou ver a mesma coisa, acaba tendo suficiente intensidade. Então, acaba gravando no teu subconsciente. O teu subconsciente é como um gravador que se pode reproduzir várias vezes. Então, vai repetir, repetir, repetir. Para isso, é por isso que diz, fica aguardando uma condição para manifestar karma. É um pensamento oculto que fica aguardando uma condição, uma oportunidade. Se pensar negativamente repetidas vezes, então, esse pensamento negativo é gravado no subconsciente. E constitui o karma. Karma, o que é que é? É um pensamento, uma causa que fica gravada, adormecida, latente no subconsciente, esperando uma oportunidade. Fica aqui gravado. E toda vez que surge uma oportunidade, uma condição, vai acabar fazendo isso. É isso que acontece com pessoa que tem problema financeiro. Acaba comprando coisas desnecessárias compulsoriamente. Não sabe por quê. E acha que a culpa do problema financeiro é não fazer orçamento, andar com cartão de crédito, talão de cheque, etc. E muitas vezes a pessoa rasga, talão de cheque, quebra o cartão de crédito. Mas não adianta. Uma hora vai passar em frente de algum, vai tomar cartão de crédito emprestado de alguém e vai fazer besteira. É isso que está dentro do subconsciente. O povo oriental antigo, como não sabia a questão da estrutura da mente, do consciente e do subconsciente, chamou de karma. Então, karma é a mesma coisa, são as ações do subconsciente. A mão misteriosa que traça o destino do homem seria o subconsciente, a força do subconsciente, do pensamento errado gravado. A mão misteriosa que arrasta o homem ao desfecho está dentro dele próprio. O destino nada mais é que ele próprio, está aqui dentro. Então, isso está dentro do subconsciente. A informação errada que você gravou. Então, ela funciona desse jeito, ela faz acontecer a coisa. Por isso que traça o teu destino. O subconsciente é 95%. Por mais que o consciente não queira, não consegue impedir. E como toda vez que encontra condição ou oportunidade, ela repete. Então, parece que tem uma tendência de fazer besteira. Tendência de fazer coisa errada. O que estamos falando, na verdade? Estamos falando do estoque de pensamento, no atos e pensamento. Tudo que você fez, pensou, está gravado aqui. Os atos. Então, um seria os atos negativos, que constituem o karma negativo. Que se manifesta na forma de pecado, na auto-punição. E causa sofrimento, dor, fracasso e insucesso. Ninguém quer fracassar. Ninguém quer ter dificuldade. Ninguém quer ter sofrimento. Mas, acaba acontecendo. O outro é o estoque de pensamentos fortemente gravados. Pela repetição, pelo ouvir, por ouvir, por falar. E isso transforma em uma coisa que chama crença. E se for uma coisa religiosa, chama fé. Crença e fé é a mesma coisa. Só que fé seria tratado como algo religioso. Ou, se não quiser tratar como nem crença, nem fé. Como uma condição ou mindset. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Sobre questão mindset. E o que acontece? Esse pensamento cria, forma uma auto-imagem. E se manifesta como atitude positiva ou negativa. Como autoconfiança e atitude. Aqui está positivo, mas se for pensamento negativo, vai aparecer como atitude negativa. Se for pensamento positivo, aparece como atitude positiva. As virtudes praticadas, seria outra forma. Seria o acúmulo de karmas positivo gravado. Aqui está toda a informação. Tudo que você fez está aqui dentro. E é isso que constitui a mão misteriosa. Se for virtudes, karma positivo, manifesta como sorte. Ou seja, manifesta, proporciona muita alegria, sucesso, êxitos no negócio. A pessoa fala sorte. Mas não é sorte, não. Sorte é uma bolinha. Deus está tirando uma bolinha lá e está sorteando. Não é isso. É a virtude, tanto da vida presente, como do passado. E às vezes também virtude da família. Você herda essas virtudes. Então isso se manifesta como sorte ou êxito nos negócios. A lei do karma diz que recebemos de volta aquilo que damos ao outro. Ou aquilo que faz. Você faz ao outro, faz para você mesmo. O karma, enquanto não houver o pagamento do karma pelo entendimento. Ou pelo que leva ao arrependimento. Ou pela conscientização da verdade. Ela vai repetir, repetir. Então tem tendência de repetir. E como tem tendência de repetir a mesma coisa, acaba determinando o destino. Então é um hábito, na verdade. O que é um hábito? Hábito é aquilo que você faz automaticamente. Você não pensa exatamente isso. O hábito mental errado faz você pensar automaticamente e consequentemente agir de forma errada. Então se você tiver um hábito mental errado, você vai ter tendência de agir de forma errada. E acaba criando um destino ruim. Hábito mental seria a crença errada. Se você tiver uma crença errada também. Você tem tendência de agir de forma errada e acaba criando um destino ruim. Doutor Massartanigutti chamou isso de mente do hábito e mente da tendência por causa disso. Hábito porque faz no automático. Então é as pessoas que botam a mão na cabeça. E você pensa, meu Deus, eu não sei por que eu fiz isso. Não sei por que eu comprei. Não sei por que eu investi. Assim por diante. Isso acaba traçando o destino. Imagina repetir isso. O insucesso. Por que traça? Ela é 95%. Por mais que teu consciente não queira fazer, ninguém pensa em ser infeliz. Mas não é que você pensa em ser infeliz. É que você, em um determinado momento, você gravou um pensamento errado. Tipo, eu sou infeliz, eu não presto algo desse tipo. E aquilo age no automático. E toda vez que encontra uma condição, uma oportunidade, ela vai agir. Por isso, repete, repete. É a mente do hábito e da tendência por causa disso. Essa é a mão misteriosa que traça o destino do homem. Para mudar isso, nós temos que mudar. Para mudar o seu destino, tem que mudar essa mente do hábito errado. Ou mudar a crença. Quando você muda isso, você muda seu destino. A isso, Jesus se referiu como nascer de novo. Se você nascer para a nova consciência, você muda de destino, muda de vida. É o que acontece com muitas pessoas que conhecem o ensinamento do doutor Massaritaniguchi. Muitas pessoas dividem a minha vida até e minha vida depois. Eu também consigo perceber bem claramente a minha vida até então como eu era. E depois como eu mudei. Eu demorei muito. Aconteceu muito rápido. Eu não sou tão esforçado. Mas, mesmo sendo esforçado, tem o lado bom. Eu nunca desisto. Tem essa coisa de não desistir. Ando devagar, mas sempre para frente. Seria isso. A mente do hábito e da tendência é a que determina. Seriam os karmas. Os karmas que são 50%. Tem o karma positivo e negativo. A composição aqui depende de cada um. O karma pode vender de encarnações anteriores. Isso que determina o seu destino. O karma é acúmulo de vibrações, de atos e pensamentos. Gravado no subconsciente. Então, tem duas formas de adquirir o karma negativo. E tem duas formas do subconsciente agir por causa disso. Se for alguma coisa resultante de um ato negativo. Ela se manifesta como consciência de pecado. E vai levar a autoponissão ou sofrimento. Para sofrer é fácil. Não é só fazer da qualquer coisa errada. Não é bem fácil. Por mais que você tente fazer certo, a coisa sai errada. A outra forma é pelo pensamento gravado no subconsciente. Que se manifesta como... Seria a crença, fé ou mindset. Aparece como atitude sua perante uma determinada situação. A atitude determina a altitude. É o que ensina nos cursos de autoajuda. Mas você tem que mudar a atitude. Não adianta saber que a atitude determina a altitude. Você tem que mudar a atitude. Para mudar a atitude, tem que mudar a tua crença, o teu mindset. Doutor Massar Taniguchi chamou tudo isso, ele chamou de mente do hábito e da tendência. Então, isso é a mão misteriosa que traça o destino do homem. Age automaticamente e repetidamente, tem a tendência de repetir. Então, acaba traçando o destino. É como se isso aqui empurrasse você. Mas, aqui nós já falamos sobre isso. Aproximadamente isso é 50%. 25% é a tua força, tua mente, força mental. Você, o teu livre arbítrio. Com a ajuda de proteção espiritual do teu anjo de guarda. 50 mais 50, conta 50. Isso supondo que só teve karma negativo. O que é impossível? Alguém só fazer besteira a vida toda. Então, mas mesmo que tivesse feito, ainda assim, ainda assim você termina no 0 a 0. Ainda você tem chance de ganhar no pênalti. Ações do karma. Então, quando está falando da ação e do karma, está falando do ação e do subconsciente. Ou a mente do hábito e da tendência. Essa é a mão misteriosa que traça o destino. Para mudar, você tem que mudar. Tirar. Tirar essa consciência do pecado, da autopunição que está aqui dentro. Tem que eliminar. E também tem que mudar a tua crença, tua fé, teu mindset. Aí você muda de atitude. A mão misteriosa que traça o destino do homem é aquilo que você pensou, você agiu e você gravou no seu subconsciente. Aquele que convive com a verdade terá sempre vida renovada. Deus é amor infinito, é bem, é perdão. Logo, aquele que se liga a Deus será depurado de todos os seus pecados, ou seja, dos karmas e dos atos, que é o pecado, e do pensamento. E sua vida estará sendo constantemente renovada. Quando manifesta a vida, a vida é superior a qualquer coisa. A vida é superior à matéria, você. Então, soluciona todos os problemas. Muito obrigado. Muito obrigado.